Bom dia, gente! Agora são 5 da manhã, eu tive que pegar o voo mega cedo, porque a segunda opção de voo ia, sei lá, desembarcar meio dia e eu ia ficar com medo de perder o encontrinho. Eu não dormi nada, porque eu tô muito ansiosa por causa do encontrinho, gente, vocês não têm ideia. E, vamos lá, quase não consegui Uber pra vir, porque não tinha Uber no meu bairro, demorou uns 15 minutos pra aquela adrenalina básica, se você achar que não vai conseguir pegar, mas deu tudo certo. Acho que quando a gente desembarcar, a gente já se vê lá em Mangi, tá? Cheguei! Gostaria de estar com mega humor, almozinha, não sei o quê, mas aqui a gente trabalha com realidade, tá? Aqui a gente não dormiu nada e tá com fome. Vou tomar um café pra dar uma despertada, porque hoje em dia vai ser intenso, né? A pessoa tá aqui, ó, pronta, toda pagando de blogueirinha, né, com o vestidinho de antigo, bonitinho. Gente, mas olha só, o Ema toma na minha perna. Eu não vou esconder não, eu vou assim, porque vocês já sabem, vocês viram no stories que eu me machuquei, a lá, as pernas, eu decidi, meu rosto, eu vou pedir que não vai comigo, entendeu? Tamo indo pro evento, ó, tchau! Eu tava morrendo de medo de não aparecer ninguém, porque a gente tá num lugar um pouquinho afastado de São Paulo, capital. Mas não é que essas meninas vieram? Olha só, gente, um monte de rapazinho! Eu acho que ainda vou chegar umas perdidas aqui, né, porque o caminho é um pouquinho mais distante do metrô. E agora a gente vai começar o nosso workshop aqui, e eu vou fazer vlog no decorrer do evento pra vocês. Manda beijo, gente! Olha só, agora a gente tá aqui fazendo uns lanchinhos. Só filmar as comidinhas. Os lanchinhos aqui, tem mais menina aqui. Vou mostrar a lojinha pra vocês. Ó, aqui fica a lojinha, pra vocês verem aqui, dar uma olhada nos produtos. Quando o tema acabou, as meninas já foram embora. A gente fez workshop, fez sorteio, fez sorteio de transformação, deu brinde pra todo mundo, tiramos brinde, foi um bate-papo super legal. Aí sobram umas comidinhas aqui, tô comendo um pouquinho, porque não tinha dado tempo pra lanchar bonitinho. Gente, cheguei no hotel, agora eu vou tomar um banho, vou dar uma descansadinha de alguma... Uma horinha, mais ou menos, a gente vai sair pra um barzinho. Eu não vou tirar essa maquiagem, ela vai ter que aguentar a noite inteira, porque eu não tô vindo pra dar uma maquiagem. Então a gente toma banho que é daqui pra baixo, né? E aí lá no barzinho eu falo com vocês. Final de especial, final de trabalho, tô aqui com a Aline. Já é o segundo bar que nós vendemos e não tem o Shopping Black. Gente, eu vim de Brasília tomar esse Shopping Black, vocês estão entendendo? Ela não tem, vocês sabem que eu nem tenho tantos costumes assim de bebê, mas essa aqui, o dia me apresentou um tal do Shopping Black. E eu perdi a base do meu coração. E aí a gente já tá no segundo bar, ele sentou e não tem. E agora? Agora vamos pro terceiro bar. Agora vai pro terceiro bar. E aí a gente decidiu comer aqui primeiro e depois a gente vai procurar o tal do Shopping Black. Se a gente tiver energia, né? E aí. Olha o tamanho dessa coxinha, gente. Honestamente. Olha o tamanho disso. Finalmente consegui. Gente, olha isso. Eu não tenho hábito de beber, mas quando eu venho pra cá, eu tenho que tomar, tipo, religião. Eu não bebo, mas quando eu venho pra cá, eu beijo. Dá o brinde, o brinde, o brinde. Eeeeee... Nossa, ele é muito bom. Para as crianças menores de idade, vocês não podem beber pido alcoólico, tá? Bom, sim, é gostoso. Eu vou querer moça. Finalmente é o colarinho. Nossa. Boteco, gente. Boteco é isso aqui, ó. A mão dela, mãe. Gente. Acontece um desquilo. Aqui é boteco. E aí, de novo, não foi isso. Eu tive uma coisa de novo. Vamos lá. Depois do que aconteceu isso. Cheguei no hotel. Muito cansada. Tô meio altinha, sabe? Tô na hora de dormir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Tô comendo o vlog pra ver esse canal. Na história da minha vida, na história do canal. E foi um vlog muito especial que eu pude conhecer vocês. Que eu pude conhecer vocês que foram no encontro, né? E quem não foi, eu vou te acompanhar o que aconteceu. Como é que é a minha rotina quando eu comecei a salvar o trabalho. Enfim. Um beijo. Até mais.